Olá a todas e a todos, dando continuidade à aula de destilação contínua com refluxo. Esse é o vídeo 3, continuação da primeira parte. Nesse vídeo eu vou fazer uma abordagem especificamente sobre a linha de operação da alimentação numa coluna de destilação. Então, a partir da análise da alimentação, determinamos a linha de operação da alimentação. Essa linha é função da condição térmica da alimentação, ou seja, do estado físico em que a alimentação se encontra no momento em que entra na coluna e também da posição da alimentação na coluna. Analisando a figura aqui, supondo que a alimentação seja realizada num prato N da coluna, dentro dessa coluna a gente vai ter corrente de líquido e de vapor operando na condição saturada, ou seja, o líquido se encontra na temperatura de ponto de bolha, enquanto que o vapor se encontra na sua temperatura de ponto de orvalho. Então, por isso, qualquer variação de temperatura aqui dentro da coluna vai promover ou a vaporização parcial do líquido ou a condensação parcial do vapor. Considerando esse volume de controle aqui, que é o prato N, onde é feita a alimentação, o balanço molar global é dado por F, que está entrando no prato, mais L, que é o líquido que está vindo lá, chegando no prato, mais V barra, que é o vapor que está subindo, vindo lá de baixo da seção de esgotamento e chegando no prato. Isso vai ser igual ao que sai, ou seja, L barra mais V, que é exatamente o que está saindo do prato. Da equação 14, que a gente acabou de definir do balanço molar global, a gente pode rearranjar e chegamos na equação 15, que é a equação utilizada para definir a variável Q, uma variável muito importante, que está relacionada diretamente com a linha de operação da alimentação, a gente vai ver mais adiante. Por definição, o valor de Q é dado como a quantidade molar de líquido que desce do prato da alimentação para a seção de esgotamento, considerando cada mol de F, ou seja, cada mol de alimentação que entra na coluna. Das equações 16A e 16B, então a gente pode relacionar Q com a alimentação, de modo que possamos compreender a importância dessa variável. Temos que QF é igual a L barra menos L, ou seja, Q vezes F vai ser igual à diferença entre a quantidade de líquido que sai do prato da alimentação e a quantidade de líquido que chega nesse prato. Então, Q, na prática, vai representar a fração da alimentação que é líquido. Por analogia, a gente pode utilizar a equação 17B e definir que 1 menos Q corresponde à fração da alimentação que é vapor. Isso vai ficar bem claro quando a gente fizer aqui um exemplo numérico. Então, supondo que a gente tenha uma alimentação sendo feita com 100 mols de uma mistura líquido-vapor saturados, onde Q igual a 0,7. Se F é uma mistura de líquido e de vapor saturados, então, quando essa alimentação entrar no prato, o que é líquido vai se juntar para a corrente de líquido, ou seja, saindo do prato a gente vai ter L barra igual a L mais 70. Então, 70 mols corresponde à quantidade de líquido saturado que existe na alimentação. E o que é vapor vai se juntar ao vapor, ou seja, 100 menos 70, restaram 30 mols, que é exatamente o que a variável Q representa. A gente também pode obter o valor da variável Q realizando um balanço de energia no prato da alimentação. Mas, para isso, a gente vai precisar fazer algumas considerações. A primeira é que a coluna é adiabática e as colunas, de fato, são projetadas para que tenha a menor perda de energia possível para a vizinhança. A segunda é que as entalpias de mistura podem ser desprezadas. A terceira é que há uma proximidade entre as temperaturas das correntes que estão entrando e saindo nesse prato. Com isso, a gente reduz em duas variáveis a nossa equação do balanço, já que a gente não vai ter HV barra e nem HL barra, a gente tem uma única entalpia de vapor para a corrente V barra, que é a mesma da corrente V e o mesmo é válido para a corrente L. A próxima consideração é que o líquido está na sua temperatura de saturação, ou seja, na temperatura de ponto de bolha, e o vapor está na sua temperatura de saturação, que é a temperatura de ponto de orvalho. A equação 18 representa esse balanço de energia no prato da alimentação, que pode ser rearranjado para ser escrita conforme a equação 19. A equação 19 pode ser novamente rearranjada para chegarmos na equação 20, que é a expressão para calcular o valor de Q com base nas entalpias do vapor saturado em Y igual a ZF, do líquido saturado em X igual a ZF e da alimentação em ZF. Se a gente plota a linha de operação em um gráfico de entalpia em função da composição, a gente teria, considerando o exemplo genérico dessa linha de operação, uma representação de linha como essa linha em azul. Para esse exemplo da figura, a gente teria uma alimentação na condição de mistura líquido-vapor saturados, já que a alimentação se encontra entre as linhas de ponto de orvalho e de ponto de bolha. As entalpias do vapor, da alimentação e do líquido são obtidas na mesma composição ZF. E HV menos HF é exatamente a entalpia necessária para vaporizar um mol da alimentação. Nos casos onde a alimentação é um líquido subresfriado ou um vapor superaquecido, por conveniência, é muito comum utilizar outras expressões para estimar o valor de Q. Se o líquido é subresfriado, quando ele entra no prato, uma fração da corrente V vai condensar. Esse líquido, quando entra no prato, ele vai entrar em contato com a corrente V, mas essa alimentação está com a temperatura abaixo da temperatura de bolha e, por consequência, uma quantidade C dessa corrente V acaba condensando e se juntando à corrente de líquido. E a energia perdida pela corrente V nessa condensação vai aquecer a alimentação até a sua temperatura de bolha. Então, a equação obtida do balanço de energia, que é essa equação 21, pode ser expressa em termos de diferença de temperatura de subresfriamento, que é exatamente a diferença entre a temperatura de ponto de bolha e a temperatura da alimentação. Como a temperatura de ponto de bolha é maior que a temperatura da alimentação, então a gente vai ter sempre esse valor aqui maior do que 1, já que esse segundo termo da equação vai ser sempre positivo. A quantidade C que vai condensar da corrente de vapor pode ser determinada com base também no balanço de energia no prato da alimentação, que seria essa equação 22. Ou seja, a quantidade C também vai ser função do ΔT de subresfriamento. Em relação à alimentação ser um vapor superaquecido, a gente pode fazer uma análise semelhante e, com isso, também a gente vai ter uma expressão característica para a alimentação nessa condição térmica. Nesse caso, como a alimentação vai estar com a temperatura acima da temperatura de ponto de orvalho, quando ela entra no prato da alimentação, ela vai vaporizar uma fração do líquido que está chegando nesse prato. Então, aqui a gente tem a equação em função de um ΔT de superaquecimento. Para esse caso, a temperatura da alimentação é maior que a temperatura de ponto de orvalho, e por conta disso, a gente sempre vai ter um valor de Q negativo. Também do balanço, a gente obtém a quantidade que vaporiza, que também é função do ΔT de superaquecimento. A equação da linha de operação da alimentação é obtida considerando a análise na interseção das três linhas de operação. Nesse ponto em comum, a gente vai encontrar as mesmas composições, independente da reta que a gente analisar. Para não estender ainda mais o vídeo, eu não vou entrar em detalhes em como se deduz a equação, mas a linha de operação da alimentação é dada pela equação 25, em que o coeficiente angular é dado por Q sobre Q menos 1, e o coeficiente linear é dado por menos ZF sobre Q menos 1. Para obter a linha de operação da alimentação, a chave da questão é determinar o valor de Q, porque ZF já vai ser conhecido, já que é a composição da nossa alimentação. Se a gente conhece a linha de operação da retificação ou a linha de operação do esgotamento, bastaria a gente igualar uma dessas equações com a equação da linha de operação da alimentação para obter o ponto exato onde essas três linhas se encontram. E aqui a gente conclui o vídeo.